Boa tarde, Ceará. Boa tarde, galera. Hoje um assunto polêmico. As trocas desenfreadas de técnicos de times brasileiros. Dois exemplos típicos tivemos na semana passada, nessas nebulosas transações. A substituição de Carilli por Filipão no Atlético Paranaense, o técnico Carilli não tinha nem esquentado o banco e já foi demitido. Demissão que custou ao time do Paraná alguns milhares de reais em decorrência da sempre caríssima indenização. Outro exemplo vem lá do Flamengo, que se recontratar o técnico Jorge Jesus vai ter que pagar milhões de reais de multa ao seu atual técnico. Por outro lado, os técnicos que estão nos comandos das equipes não pedem demissão de olho gordo na multa do contrato desfeito. É muita grana que entraria em suas contas bancárias. Para que a gente possa entender esse balaio de gatos, vamos aos fatos. No fritar dos ovos, um ajuda o outro. Como uma sociedade, um é demitido, o outro entra no lugar. Dois meses depois sai, entra outro parceiro e o que caiu em um mês, já está novamente empregado. E assim, nesse meio tempo, sobra dinheiro grosso para todo mundo. Agora uma pergunta crucial. Quem está no meio desses estranhos arranjos financeiros? E aí vem o X da questão. Os dirigentes dos clubes. Eles são os que redigem e assinam os contratos e depois pagam as milionárias multas. Entenderam? É a tal da engrenagem distribuindo grana para tudo quanto é lado. Enquanto é isso, o futebol nosso de cada dia se afundando cada vez mais na incompetência. Um abraço, pessoal. Pensem nisso e até quinta que vem.